Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como fazer os vídeos Nuggets usando o Canva, né? O Canva que é uma plataforma bem simplesinha pra você criar imagens e tudo mais ali, né? E agora eu vou mostrar pra você como se faz pra criar um vídeo Nugget. Bem simplesinho pra você usar nas suas redes sociais, Instagram e tudo mais, tá? Antes de você ver como que faz e tudo mais, a gente vai fazer um convite especial. Clica aqui no botãozinho se inscrever logo abaixo ali, não te custa nada, clica ali, se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos que aqui todo dia, todo dia tem vídeo novo, tá? Então você fica por dentro. De redes sociais, marketing digital e tudo mais, tecnologia também, tá? Então olha só pessoal, vamos lá pra tela, bem rapidinho, mostrar pra você que é bem simples e rápido pra você criar um vídeo Nuggets pra você divulgar seu produto, seu serviço. Bora, vamos lá. Muito bem então pessoal, vamos lá, vamos direto pra o assunto aqui pra mostrar pra vocês. Vem aqui ó, poste pra Instagram tá, 1080x1080, pode pegar por aqui ou tu criar por aqui um design, tá? Eu vou por aqui, simplesmente dar um cliquezinho aqui, já vai abrir a tela aqui pra mim, tá? 1080x1080, tá beleza? Já abriu aqui, como vocês podem ver, a tela tá branca aqui ó. Clica aqui ó, clica aqui, daí você escolhe uma cor que você quiser, né? Vou escolher essa aqui pra não ficar, você escolhe a cor que você quiser, tá? Você pode escolher a cor que tu quer pra colocar aí. Vou escolher uma barra pra colocar aqui agora pessoal. Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui um elemento aqui, vou pegar esse quadrado, vou fazer ele ficar pequenininho aqui e vou colocar ele aqui ó pessoal. Bem grande, vou colocar ele aqui ó, aqui embaixo. Tá, tá aí, tá aí o bicho, beleza? Mudar ele, a cor dele, posso deixar ele assim, com essa cor, ou posso deixar da cor que eu quiser também. Você pode escolher a cor que vocês quiserem, eu vou deixar assim. Tá, agora nós vamos fazer uma escrita aqui, vamos escrever alguma coisa. Vamos escrever aqui. Vídeos. Nuggets. Tá, vamos escolher aqui uma letra legal. Pode ser essa aqui. Vamos aumentar aqui o tamanho, vamos colocar 80. Pra ficar legal. Vamos colocar aqui em cima. Vídeos Nuggets, beleza. Vídeos, vou fazer bem simplesinho, tá? Barra tá aqui, o vídeo tá aqui, a escrita no caso tá aqui. E o que a gente vai fazer agora, agora a gente tem que salvar pessoal. Você poderia escrever uma outra coisa aqui, vamos fazer. Escrever aqui ó, gratuito. Por exemplo. Poderia colocar aqui ó, 30. Eita, aqui, escrevi aqui. No Canva. Beleza, podia colocar aqui ó. No Canva. Beleza. Agora aqui, vai nosso vídeo, né? Então vamos estipular que fosse um vídeo, vou pegar um vídeozinho daqui mesmo, porque lembrando pessoal, o vídeo tem que ser de 60 segundos, tá? Então vou pegar por exemplo aqui, esse vídeo aqui é 47 segundos, tá? Ele tem 47 segundos. Vamos ver o outro aqui. Esse aqui é 17 segundos, tá? Um vídeo de 17 segundos, ele ficaria mais ou menos isso aqui ó. Tá, ficaria aqui. Aqui você ajustar ele conforme você quer. Tá, beleza, tá aí o vídeo. Ficaria aí, tá? O vídeo Nuggets embaixo aqui. Posso jogar ele mais pra baixo. Aqui assim, pra dar um... Ficar um pouco diferente. Vou deixar um pouco maior aqui, pra vocês verem, visualizar bem. Tá, mas esse é um modelo só pra mostrar pra vocês, tá? Daí você clica, exclui teu vídeo, deixa só assim. Deixa assim, porque agora nós vamos colocar uma animação nessa barra aqui. Então você vai vir aqui nos três risquinhos aqui, pessoal. Você vai vir aqui ó, em ver tudo. Clica aqui ó. E vai descer aqui ó. PowerPoint. Vai encontrar o PowerPoint pra baixar isso aqui. Porque nós vamos fazer a animação no PowerPoint, tá? Vai abrir aqui pra nós baixar. Então clica aqui em baixar. Já tá baixando aqui ó. E aí a gente vai clicar em abrir aqui ó. Então quando ele estiver pronto aqui, ele já vai abrir. Ou podemos clicar em abrir. Então vamos abrir aqui ele. Abrimos aqui, você habilita a edição. Edição habilitada, beleza. O que nós vamos fazer agora aqui? Aqui deu um... Um erinho aqui. Então veio assim, pessoal. Dessa forma aqui. Não tem problema. Se aparecer pra você dessa forma aqui, você dá dois cliques aqui, pessoal. Ou nem precisa dar dois cliques. Só vem aqui ó. Só pra diminuir o tamanho. Bota um... Aqui eu vou... Diminui um pouquinho. Opa. Não, 500 também não dá, né? Aí ó. Pronto. Já alinhou. Tá? O que nós vamos fazer agora aqui, pessoal? Vamos colocar essa animação aqui ó. Então você vai vir aqui em animação, né? É... Vira aqui ó em... Vamos achar aqui a opção. É surgir, tá? Surgir. De surgir, você vai clicar aqui em opções de efeito. E vai colocar da direita. Não, é da esquerda. Tá? Pronto ó. Ele já foi aqui da esquerda pra direita. Beleza. E aqui nós vamos colocar os segundos que está... Que é lá do vídeo. No caso, deixa eu lá ver os segundos que eu esqueci qual é o tempo dos segundos lá mesmo. 17 segundos. Então eu vou vir aqui. E é isso aí, pessoal. Olha só. Então aqui a gente coloca aqui segundos. Vamos colocar aqui de novo ó. Vamos colocar 17 segundos então. Fazer bem certinho. Vamos colocar 17 segundos. Que é o que está mostrando lá, né? 17 segundos aqui ó. E olha como vai ficar. Tá aí, pessoal. Olha só. 17 segundos. Tá? Então beleza. O que vai fazer agora aqui? Vamos salvar essa animação, tá? Então você vem em arquivo. Exportar. Criar vídeo. Criar vídeo. Você vai escolher aonde você quer salvar esse... Esse teu vídeo Nuggets aqui. Eu vou colocar aqui 06. Eu já tenho alguns outros aí modelos aí. Então clica em salvar. Ele vai começar a carregar aqui, pessoal. Quando completar aqui, tá tudo prontinho, tá? Então aguarde um pouquinho. Pronto. Pode ver que sumiu aqui. Beleza. A gente minimiza aqui. Não fecha, tá? Porque de repente você tem que testar. Você vem aqui então agora aqui ó. Upload. E vamos fazer o upload do... Fazer aqui ó. Pode ver aqui ó. Clica em upload. Depois vai fazer download, né? Clica em dispositivo. E aqui tá o nosso 06, ó. O 06. A gente clica aqui pra abrir. Ele vai abrir agora aí. Aqui ó. Tá abrindo aqui já. Tá, pessoal? Daí o que acontece? Aqui, pessoal. Esse texto aqui você pode tirar. Esse aqui também. E aí nós vamos carregar esse aqui, pessoal. Olha aí. Tá, então lembrando que aqui ó. Esse aqui também a gente tira. Tá? E agora nós vamos só fazer o que? Vamos alinhar ele, né? Com aqui ó. Vamos encaixar ele com o outro. Com o nosso fundo aqui ó. Beleza. Dá um clique fora. Tá ok. Podem ver ele aqui ó. Tá carregando. Tá certinho. Né? Beleza. Aí vamos deixar ele terminar. E vamos agora pegar o vídeo. Aquele vídeo que a gente tinha escolhido. D17. Que é esse aqui ó. E aí vamos jogar ele ali, pessoal. Terminou. Vamos colocar o videozinho aqui. Vamos carregar ele aqui. E aí está, pessoal. Aí está. Pra você visualizar e ver como ficou. Você vai clicar aqui ó. Nesse playzinho aqui ó. Vamos ver como ficou então. Olha aí ó. Então é assim que fica o vídeo Nuggets de vocês. Aí é só clicar em baixar. Vai já baixar como vídeo. Clica em baixar. Já está baixando aqui ó. E vou mostrar pra vocês como ficou. Beleza pessoal. Baixou. Vamos ver aqui na pasta pra mim ver ele como ficou. Tá aqui. Vou dar dois cliques pra abrir ele. E aí está então o vídeo Nuggets de vídeo Nuggets rolando aqui tá. Podia encostar. Eu acho que ficaria melhor se eu encostasse um pouco mais junto ao videozinho. Beleza. Mas é só um demonstrativo tá. É só um demonstrativo. Então não tem problema. Lembrando que você também poderia estar colocando aqui no título pessoal. Nós poderíamos estar colocando uma animação tá. Agora eu não consigo. Porque pode ser feito até por aqui ó. A gente pode estar colocando uma animação tá. Mas eu sugiro que você coloque essas animações. Ó aqui eu tenho os modelos né. Que você pode estar colocando. Uma animação pro teu vídeo Nuggets ficar mais legal ó. Você pode estar. Antes de salvar. Tá vendo. Fazendo seus testes aqui ó. Esses aqui são os pagos né. Mas olha assim ó. Esses aqui que são gratuitos também são bem bacanas. Olha só que legal. Então antes de tu salvar. Sugiro que você de repente venha aqui. E dê uma testada nas animações tá. Dê uma animação. Faça uma animação aí pro teu vídeo que vai ficar bem bacana. Tá legal. Então aqui pessoal. Depois que tá pronto. Pode fechar. Não. E é isso aí. Ficou prontinho aí tá pessoal. Beleza. Muito bem então pessoal. Viu só. Fácil. Fácil. Tranquilo. Simplesinho pra você fazer aí né. Então e de forma rapidinha até. Bem legal pra você fazer. Pessoal. Ali na descrição do vídeo. Vou deixar pra você que quer trabalhar aí com imagens. Quer ter umas artes bem bacanas aí. Pra suas redes sociais. Pra você divulgar alguma coisa. Vamos trabalhar com Instagram. Então eu vou deixar ali embaixo. Na descrição do vídeo. Um calendário do Instagram. Pra ti. Pra te crescer teu Instagram. Tá. Vou deixar o contato também. Vou deixar também pessoal. Um curso de Canva. Exatamente. Um curso de Canva. pra que você faça aí. Se você tiver interesse em ficar fera aí na criação de artes. Imagens e tudo mais pra você aí. Até aprender isso tudo aí. E muito mais coisas legais com o Canva tá. É um cursozinho bem legal que eu indico. Super indico. Tá ali na descrição do vídeo. Com vários outros programas também. Tudo ali na descrição do vídeo. Se você tiver interesse. Rola um pouco abaixo. Que você vai ver tudo aí tá. Beleza pessoal. Então. Quero deixar um grande abraço pra você. Se inscreve aí. E eu volto logo mais com o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.